É o segundo ano do concurso que vem trazer uma nova experiência para dentro do Arraial de Belo Horizonte que culmina também nesse grande momento que Belo Horizonte está passando aí que é a candidatura pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. A prefeitura com esse projeto da Belo Tour convida a academia para criar pratos usando elementos juninos mas que sejam também propostas inovadoras. Então isso casou, fortaleceu, vai trazer ainda mais enriquecimento para esse evento belíssimo que é a festa junina de Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto